Edir Macedo aceita comentar as imagens de 14 anos atrás, expostas durante toda a semana na emissora carioca, quando após uma partida de futebol, ele conversa com um grupo de pastores. Eu não escondo das pessoas o que eu sou. Eu sou o que sou. E acabou. E assumo. E quem quiser me aceitar, bem que não quiser, paciência, mas eu sou assim. O fato é que, num dado momento, ele fez uma pergunta lá e tal, e eu perguntei, ou dá, eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e sermos adado, ou ela desce, ou ela perde, ou ela fica para trás, ou ela... é esse o sentido que nós demos naquela palavra.